Vai deixando o like pra essa live chegar pra mais botafoguenses, tá bom? Vambora que o ônibus tá chegando agora. 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 É isso galera, tem um ótimo público aqui no entorno do estádio Nilton Santos, mesmo com toda dificuldade de chegar, trânsito, desvios, tem um ótimo público no estádio Nilton Santos. Muita gente, muita gente recebeu aqui o ônibus, infelizmente a Comembol proíbe, né? A Comembol proíbe sinalizadores, proíbe fogos, proíbe muita coisa, então isso impede da festa ser muito maior, mas deu pra ver o ônibus chegando, o John Texan na frente do ônibus, saudando a torcida e soltando bomba aqui agora e vambora. E é isso, clima de muita festa, deve bater recorde de público hoje, deve ser mais de 40 mil pessoas, tá bom? Deve ser recorde do ano aí, tá bom? Então é isso, recado mais uma vez pra quem estiver vindo, vai pro Norte Shopping, cara, não sei se vale a pena ir dos responsáveis, tá? Muita gente já aqui, ó, muita, muita gente já aqui, eu quero pedir sua ajuda aí.